Há cerca de um mês, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, fez o lançamento da Pedra Fundamental, que marcou o início da construção do Centro de Reintegração Social em Varginha. A futura unidade da APAC deve contribuir para a recuperação de detentos, garantindo as condições necessárias para quem realmente deseja conquistar a reinserção na sociedade. Presente em 23 países, no Brasil já são 48 unidades da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A APAC possui 12 elementos que, sendo aplicado com efetividade, como a evangelização, a família, o trabalho principalmente, nós conseguimos com que eles retornem para a sociedade como pessoas melhores. Após 40 anos de espera, a APAC de Varginha vai se tornar realidade. A APAC já tinha sido registrada em cartório em 1978. Então nós lançamos a Pedra Fundamental o mês passado, comemorando 40 anos de APAC de Varginha, infelizmente no papel. Mas agora conseguimos a verba junto ao Tribunal de Justiça e vamos, ainda esse ano, concluir a construção da nossa sede própria aqui nessa área, que tem aproximadamente 35 mil metros quadrados. A construção da sede está a pleno vapor. O local deve abrigar a 40 detentos em processo de recuperação. Um milhão de reais está sendo aplicado no projeto. Em a verba nós conseguimos com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Após 40 anos, nós conseguimos tirá-la do papel e a nossa ideia é terminá-la em dezembro de 2018, deste ano. Os recuperandos vão vir para cá e vão trabalhar e vão realmente cumprir a sua pena, porque a APAC não tem o objetivo de passar a mão na cabeça de criminoso. A APAC, ela visa dignificar o cumprimento da pena do condenado. Simplesmente isso. Alexandre é um dos recuperandos destinados à reinserção digna na sociedade. Pegou cinco anos de cadeia em regime fechado e atualmente trabalha como cozinheiro no projeto sem escolta. Reconhece a importância da oportunidade que tem agora e diz que irá retribuir positivamente a confiança que recebe. Saindo ressocializado, reintegrando, voltar para o laço da minha família, recuperar o tempo perdido, que é muito importante. Então vamos ver o que vai ser daqui para frente. Só espero que seja bem melhor. E os números mostram que 93% dos APACianos voltam e se reintegram à sociedade, enquanto no sistema tradicional 87% voltam a delinquir. Então os números são claros e nós temos trabalhado para que realmente esses cidadãos que estão aqui trabalhando voltam a conviver normalmente na sociedade quando terminarem de cumprir a sua pena. E de acordo com a APAC, atualmente o presídio de Verginha abriga cerca de 300 detentos, número muito acima da capacidade que é de 90 reeducados. A futura unidade poderá receber até 40 pessoas com possibilidade de dobrar esse número. A metodologia de trabalho da APAC é usada em 23 países. No Brasil, são 48 unidades, 39 delas em Minas Gerais, com apoio do TJMG. A metodologia de Verginha, com apoio do TJMG, com apoio do TJMG, com apoio do TJMG, com apoio do TJMG, com apoio do TJMG. A metodologia de verminha. Obrigado.